Conforme o edital, os interessados têm até sexta-feira, 6 de setembro, para se inscrever. De acordo com a diretora-geral do Instituto Federal do Paranal e FPR Campos Palmas, o curso é voltado para professores que atuam na rede municipal, estadual ou na rede federal de ensino. É uma formação continuada que busca capacitação em práticas pedagógicas, línguas e bicultural para focadas no atendimento e na educação de surdos. E como será essa formação? Presencial, online? Ela será híbrida. Nós teremos uma carga horária de 90 horas, sendo 66 online e 24 horas presenciais. Essas atividades presenciais ocorrerão aqui no Campos Palmas aos sábados, das 8h ao meio-dia. E as atividades online, que é a maior proporção de carga horária, o professor, que no caso é o cursista desta formação, ele pode organizar dentro da sua jornada de trabalho um tempo específico para esses estudos. A formação é gratuita e existe um limite de vagas. São 25 vagas e ela é proveniente, o Instituto Federal se cadastrou para participar desse programa, que é da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores, que desde 2004 tem o objetivo de contribuir na melhoria da formação de professores. Com isso, o Instituto foi habilitado a abrir estes cursos e o Campos Palmas foi um dos campi que estão fazendo a oferta dessa formação e as inscrições dessas 25 vagas vão até sexta-feira. Agora a gente já tem poucas vagas disponíveis para esse curso, que é muito importante para a inclusão dos estudantes surdos, para essa formação bilíngue, que é tão importante para todos e todas terem essa possibilidade de se comunicar. Mais detalhes sobre a formação no site do IFPR Campus Palmas, ifpr.edu.br barra palmas.